Vou passar a palavra aos defensores do Público Federal, doutor Gabriel de Clorifente. Boa noite, senhores. Para ele, foi colocado, então, cumprimentar o deputado Dessa e a oportunidade de a população participar desse instrumento democrático, que é uma audiência pública, para conhecer e também poder se manifestar a respeito da instalação do salário. Então, primeiro, aqui nós somos muitos cumprimentos e a cena legislativa do futuro. Aqui, nos dias, tem mais colegas e mesmo. O que foi colocado, então, para a gente foram os aspectos técnicos dos danos ambientais e a saúde humana, que o empreendimento pode, por causa da mão. A minha parte, eu sou um defensor público federal, na dúvida do programa Alves, eu sou um defensor público federal e em regra. Eu tenho a tradução de defender as pessoas, e por suficientes, que nós chamamos, que são pessoas que são vulneráveis socialmente, sob o aspecto formal, sob o aspecto jurídico, uma atribuição para propor a saúde humana e o público, que é um instrumento onde nós conseguimos coletivizar juridicamente uma demanda. Então, a definição de república era uma demanda através desse instrumento. Nós tomamos conhecimento do parecer da doutora Sônia, que a doutora Maria Paula, previamente, também, expôs para vocês. E esse parecer da doutora Sônia Rez, que é uma doutora, engenheira de química, etc. e tal, ela nos trouxe alguns relatos de danos, que o empreendimento vai trazer a saúde pública. Danos que vai trazer a saúde humana. Danos desses que não foram sequer aventados no Instituto de Impacto Ambiental da empresa. Eu vi que temos cidadãos em Santa Rosa de Lima, que imagina, dizem, pela faixa que foi brasileira. O que a empresa analisou sobre o aspecto de saúde humana, para onde deu o Instituto de Impacto Ambiental, foi dizer que Santa Rosa de Lima, que Anitápolis, que Rancho Peimado, que Angelina, municípios que se utilizam da rede pública de saúde, da grande flora móvel, que são os E. O Hospital B.J. são os E. basicamente, e os hospitais flora móveis, foi dizer que esses municípios iriam absorver todas as demandas de saúde que vão surgir a partir do empreendimento. O empreendimento, pelo que a professora colocou, vai trazer sim riscos da saúde humana, vai trazer riscos, não só para a população da localidade, mas, para toda a população do povo, eu pergunto para a população da localidade, para a população do Brasil, e, enfim, então, o que é isso aqui, a Pouca fez, basicamente, nós instalamos um procedimento na instituição, para provocar a Secretaria de Estado de Saúde, através da Vigilância Sanitária, e provocar o Ministério de Saúde também, para que eles emitam o seu parecer, para que eles assumam a responsabilidade prévia por toda a saúde e a população que venha a ser afetada. A ideia é fazer um estudo de impacto à saúde humana, identificar se esse impacto à saúde humana, ele é permissivo e tolerado, acertado, socialmente ou não, se for tolerado, para notificar esses problemas monetários da que a empresa suporte esse valor, e se for tolerado à saúde humana, fazer com que se veja a instalação da vida. Como eu coloquei, o nome Gabriel, sobre a definição público federal, nós precisamos muito do apoio da população, nós precisamos da provocação, nós precisamos que vocês tragam elementos para a gente, o meu telefone, quem quiser, dá para entrar em contato, caso queira, que alguma conta doendo, é 48-321-9481. através desse telefone, eu transfiro em meu direto, vocês podem, enquanto eu quero levar, todas as preocupações, e também sanar dúvidas, com as técnicas que a gente não soube e crente muito, mais especificamente, na questão de saúde humana, que é o Dr. Eduardo, que é doado alto, na época, e entrou, a São Paulo e o Dr. Eduardo, que hoje, super interrompeza essa prévia, o Dr. Eduardo, aprovou o aspecto ambiental, e nós estamos trabalhando com aspectos de saúde pública, sendo que ambos, apesar de ser complementado, não foram escolhados, por isso, o impacto ambiental. Eu agradeço, e coloco novamente a disposição, vocês precisam, que procurem, e nós estamos aí, para os seus autos, tá bom? Aplausos. Aplausos.